Voltamos a ter a balança. Temos algumas massas do lado esquerdo e algumas massas do lado direito. Como veem, a balança está equilibrada. A massa total do lado esquerdo é igual à do lado direito. Em vez de rotular as massas incógnitas com um ponto de interrogação, atribuí-lhes o nome X. Como todas têm um X, sabemos que têm todas a mesma massa. O que quero saber é qual é essa massa. Qual é a massa de cada uma destas massas incógnitas? Acho que lhe podemos chamar assim. Vou dar-vos uns instantes para pensarem nisso. Como poderão calcular o valor de X? Quantos quilogramas tem a massa de cada um destes corpos? O que podemos fazer a um prato desta balança, ou mesmo a ambos? Dou-vos alguns segundos para pensarem. Podem sentir-se tentados a pensar que, se ficarmos apenas com uma massa incógnita do lado esquerdo e mantivermos a balança equilibrada, essa massa será igual ao que tivermos no lado direito. E, de facto, isso é verdade. Mas, para ficarem apenas com uma massa incógnita do lado esquerdo, poderão pensar em subtrair duas. Podem pensar em subtrair. Vou usar uma cor bem visível para cortar as massas. Porque não eliminar esta e esta. E assim ficávamos só com esta. Mas, se nos limitarmos a eliminar estas duas, o lado esquerdo ficará mais leve, com menos massa do que o lado direito. Então, o lado esquerdo sobe e o direito desce. Vocês podem dizer, sim, já percebi. O que fizer no lado esquerdo, terei de fazer também no lado direito, para manter a balança equilibrada. Então, temos de eliminar duas massas incógnitas do lado direito. Mas aí também teríamos um problema, porque não sabemos o valor dessas massas. Até podemos eliminar duas massas. Mas quantos blocos destes representam uma massa incógnita? Não sabemos. Mas podemos ver de outra forma. Temos três objetos destes. Se multiplicar isto por um terço, se deixar apenas um terço do que tenho aqui, e se ficar também apenas com um terço do que tenho deste lado, a balança deverá ficar equilibrada. Se isto tem a mesma massa que isto, então, um terço desta massa deverá ser igual a um terço desta. Então, vamos deixar apenas aqui um terço disto. Isto é o mesmo que multiplicar por um terço. Se mantivermos apenas um terço, ficaremos apenas com uma das massas. E se mantivermos apenas um terço disto, vejamos, temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove massas. Se multiplicarmos isto por um terço, se ficarmos apenas com um terço, um terço vezes nove é três. Então, eliminamos estes e ficamos com um terço do que tínhamos originalmente do lado direito e um terço do que tínhamos do lado esquerdo. E os prazos ficarão equilibrados porque tirámos um terço das mesmas massas totais. Assim, ficamos com uma destas massas incógnitas, este x, seja qual for o seu valor, e três quilogramas do lado direito. Podemos chegar à conclusão, porque mantivemos a balança sempre equilibrada, de que x é igual a três.